Fala galera, beleza? Pedro Sifredo ali na área com mais vídeo pra vocês, credor do curso alvessanfona.com. Hoje na verdade é um vídeo em homenagem ao grande cantor Chester Bennington do Link Park, foi uma grande inspiração pra mim, tá? Quando eu entrei nessa área de música, eu comecei com rock, enfim, o Link Park pra mim continua sendo uma das minhas bandas favoritas até hoje, tá? E uma forma de homenagear esse grande cantor que foi uma inspiração pra mim foi eu vou cantar uma música pra vocês aqui na sanfona, uma das minhas músicas prediletas, que é a música NAMB do Link Park. Então eu já quero pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, tá certo? Vou cantar uma pequena parte só pra homenagear porque eu sei que ele merece, porque o cara é realmente muito foda, né? E já então se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante. Espero muito que vocês gostem desse pequeno vídeo que eu vou fazer, beleza? Então... Ah, só um aviso rápido aqui antes de começar o vídeo. Pessoal, como vocês sabem, o instrumento, a sanfona é o instrumento de vozes, né? Então tem como eu cantar e a sanfona ficar um pouco mais alta. Então se você quiser escutar mesmo, usa o headphone também, aqueles foninhos, você vai escutar melhor, tá certo? Porque eu não consigo cantar sem microfone aqui porque vai ficar mais alto. Então a sanfona com certeza vai falar muito mais alto que minha voz, tá certo? Mas o que vale é a intenção, beleza? Belezinha? Então bora pro vídeo aí, espero que vocês gostem da cantoria, desculpem a voz, tá? Mas é uma forma de homenagear. Afirmou? Valeu! Então vou começar aqui minha sigela homenagem a esse grande cantor, tá? O grande Chester, uma moça que eu gosto, tá? Não reparem na cantoria não, tá? Isso aqui é só uma homenagem pra ele porque ele merece, certo? Deixar uma grande herança pra gente, essas moças maravilhosas, tá bom? Bom, então vou começar aqui, espero que vocês gostem, tá bom? Preparar uma garganta aqui. 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 Obrigado.